A turma chique e bacana Isaura que acompanha o nosso canal Produto Rural Tudo bem com vocês? Comigo graças a Deus está tudo bem, né? Agradecer a todos vocês aí que vêm participando dos nossos trabalhos aí que a gente vem publicando, a turma que vem comentando, participando, interagindo isso aí é um fruto da nossa parceria, né? Da nossa honestidade com vocês, o canal Produto Rural hoje é um canal em alto desenvolvimento pelo Brasil afora pelos todos os status que nós temos no Brasil o canal Produto Rural está chegando na casa de todo mundo e é um dos canais que mais cresce, porque a gente trabalha com a realidade trabalhamos com honestidade por aqui sempre falando a real, não tem enganação, não tem mentira não tem balela, não tem conversa fiada, não tem diz que me diz e os comentários de vocês também são muito realistas, né? Os comentários muito importantes para que o nosso crescimento seja melhor ainda então agradecer a todos vocês aí porque vem fazendo um trabalho excepcional para o crescimento do nosso canal Produto Rural e olha lá para vocês verem que ele está no fundo, bezerrada de desmama já vamos começar a semana com os dois pés, não é com o pé direito não vamos começar com os dois pés, vamos meter os dois pés no chão aí vamos começar a semana firme, né? então segue aí, vamos mostrar aqui a bezerrada aqui ó, tem uns enjeitadinhos aqui, turma, já passou por vocês aconteceu caso igual assim, ó que nem aqui ó, esse machinho enjeitado enjeitadinho, você vê, é problema isso aqui é bom quando a gente tem, a gente faz doação aqui por perto aqui para quem tem vaca de leite que aí a turma vai e cuida essa aqui foi uma compra que fizemos na fazenda tinha esses bichinhos lá olha aí ó, enjeitadinho mas olha que bezerrada de primeira olha aí, bezerrão bão de raça um bezerrão bem desmamado, né? na hora certa, com a idade certa só dá gado de primeira um bezerrão desse aqui, turma ele fica extra de qualidade como garrote porque teve uma desmama na hora certa filhos de boi registrados, né? um gado muito bom não vou falar para vocês que é da prateleira de cima que faltou um pouquinho de nada para ser da prateleira de cima ajeitadinho, depois tem que catar ele para levantar ele olha aí para vocês verem olha aqui quem chegou aqui também, ó pariu agora vacona que vocês viram a gente filmando ela tirando ela da paiada olha lá, pariu um bezerrinho é uma bezerrinha das mais granfinas depois vamos fazer um teste nela para ver se os peitos dela funcionam perfeitamente mas turma, olha que bezerrada boa está aqui, né? está sentido da desmama está desmamando nós põe um silo preso aqui dentro do curral e eles vão desmamando devagarzinho, né? olha para vocês verem, ó bezerrada boa é um gado que hoje se desmamar ele com o tempo certo igual um bezerrão desse aqui grande sadio desse jeito aqui hoje ele está rodando aí no mercado de 1700, né? de 1750 são uns bezerros bons tem uma era boa então é o mercado deles hoje é muito bom o mercado do bezerro hoje está muito bom, né? tirar o bezerrinho dali antes que ele machuca, né? os bezerros aqui não estão de brincadeira hoje não então, turma, hoje a gente vai zelar desses bezerros, né? vamos fazer um protocolo se precisar vamos fazer um protocolo de vitamina mesmo um brigueiro ele já está no castigo já tem dois dias por isso que ele desafinou, né? então vai sair daqui vai para o pasto vai ter que comer um proteinadozinho se brincar vai ter que dar uma ajuda com a raçãozinha não muito, né? porque a gente sabe que já está de bezerra no coxo não é brincadeira não, né? mas a gente vai lá dar um proteinadozinho mistura uma raçãozinha mistura um resíduo de milho uma casquinha de soja isso aqui com um pouquinho a gente está tratando de bastante lá na roça a gente comprou uns bezerros mais fracos trata deles aí dependendo do desenvolvimento tem que encher o barriguinho a gente vai lá e põe eles para comercializar eles, né? então, turma a gente tem que saber mexer tem que saber desmamar tem que saber comprar nós estamos vivendo uma época de transição da pecuária, né? transição de valores você vê que a rouba aqui na região estão falando aí até de 230 reais a rouba então, para quem vendeu a rouba de 180 a 230 já é um aumento significativo então, a gente vê que a realidade que nós estamos vivendo já é uma próxima daquilo que não deixa a gente tomar prejuízo você vê que um bezerro desse aqui eu fiz os meus leilões online a gente chegou a vender bezerro desse padrão aqui por 1.300 reais, turma isso é o cúmulo do absurdo você vender um bezerro mais desse padrão aqui por 1.300 hoje, graças a Deus está aí na casa de 1.750, 1.800 então, já melhorou bastante a feminha 1.400, 1.500 teve vezes que a gente vendeu fema de 900 reais 920, 950 então, hoje a gente vender de 1.400, 1.500 já é uma vitória muito significativa para a pecuária nós estávamos precisando disso estamos precisando disso é complicado porque, tipo assim muitas pessoas falam assim aí, a pessoa de classe baixa não vai conseguir comer carne mas, turma é complicado isso aí já é uma informação que nos compete só nós pecuaristas não isso aí já engloba muitas outras coisas que não é fácil não é brincadeira nós estamos aqui lutando para que o melhor aconteça lutando para que a gente possa criar os nossos animais vendendo preço justo o preço de 230 reais ele é um preço que já está próximo do justo para nós porque a ração está no preço bom não vou dizer que está caro que já teve pior a silagem de milho a gente está vendo aí que está no preço bom então, a gente não pode reclamar se Deus está nos dando na mão se Deus está nos dando na mão pode ter certeza que Ele sabe o que Ele está fazendo muitos problemas acontecem muitos problemas que vem acontecendo já anteriormente e aí, às vezes cria uma dificuldade sim igual eu escuto muita gente falar ah, você está achando bom que a rouba está 200 e tanto mas aí a carne vai para 50 reais a carne de primeira lá no açougue galera, mas isso aí eu vou falar para vocês é um negócio que a gente tem que sentar eu acho que é um eu tenho que gravar um vídeo assim, mais de meia hora para tentar explicar para vocês como é que funciona mas uma coisa eu posso te dizer com toda a clareza do mundo quem tem culpa não é o pecuarista o pecuarista não que vocês não são pecuaristas você não acorda cedo não tem seu trabalho não tem sua dedicação mas nós pecuaristas também temos as nossas obrigações os nossos custos e é muito alto não é fácil né trabalhamos muitas vezes aí no vermelho trabalhamos muitas vezes aí tirando dinheiro de bolso para tratar do gato porque não dava lucro mas acreditando numa melhora né quando a gente estava vendendo a rouba de 180 reais eu fiz as contas dava prejuízo de no mínimo 10 reais por arroba então uma vaca de 14 arroba dava um prejuízo de 140 reais dava prejuízo de 140 reais turma você imagina 140 reais de prejuízo 10 vacas dá 1.400 dá quase um salário mínimo né 10 vacas então o negócio não é fácil não mas estamos aí se Deus quiser nós está vencendo devagarzinho vamos rompendo agradecer a todos vocês que ficou com a gente e está com a gente essa semana e tem muita coisa boa viu papai do céu posso iluminar a nossa semana que dê tudo certo seus projetos seu lar e vamos que vamos segue firme aí tchau obrigado a pedra no vermelho